Faz o cu piscando. Você quer ficar com ele a noite toda, assim? Como é que faz? Imozeque. Imozeque é aquele que dá coceira? Lachante Imozeque, Lachante Imozeque. Imozeque é aquele que dá coceira? Puta, mas já é foda, isso é foda, né? O quê? Lachante Imozeque, Lachante Imozeque. Tomar Lachante, eu já tive que tomar uma vez. Imozeque, um abre e um fecha, um abre e um fecha. Vai ficar com ele piscando a noite toda. Ele teve que tomar uma vez? Já tomou Lachante alguma vez? Não. Já, eu já também. O cu fica pra fora que parece o fundo de uma garrafa pet. Sabe quando você passa a mão no fundinho, assim? É foda, é foda. Seca a garrafa não tem mais do que cagar e fica lá forçando, né? Cara, você não se seca, você só se enxuga. Você faz assim. É, você só dá uma encostadinha. Tá quimando, cara. Tá bom, o pH tá errado, né? Mas é gostosinho mexer ali. Aquela caunha, assim. Quando dá um vermezinho, às vezes é bom pegar uns vermezinhos. Você teve muitos vermes? Ah, quando eu era pequeno, né? Sabe aquela que você coça? Aquela que você coça, assim, ó. Que quanto mais você coça, o mais gostoso é. Quando eu era pequeno, tinha isso aí. Você teve isso aí também? Bora. Não, vermezinho nunca tive. Eu tive oxiurus. Eu tive piolho. Oxiurus eu tive também. Nossa, minha filha tem piolho pra cá. A gente tá colecionando o pentinho fino lá em casa. Ainda tem até hoje, cara. Tem, piolho tem hoje em dia. Aonde? Na minha época pui aqueles... Meus filhos de barrilho de pó. Não, agora vamos passar IP na menina. Porque não sai com nada, essa porra. Não sai com nada. Eu vi na internet que IP funciona. IP de coco. IP de coco. Era aquele zinho, parecia um talquinho que era... Sei, um... Aí você enrolava com a toalha e deixava... É, descabinho. Dermacid, uma porra assim. Dermacid é pra... Não, neocid. Neocid. Neocid, né? Dermacid. Dermacid é pra chachar. Em casa tem piolho e pinga. Nossa, é pra chachar. Piole e chachar. Não, é pra lavar. É uma dermacid, é? Você tá sacando chachar, eu acho que você tem. O negro dá choque na piroca, que você quiser esperar o que, cara? Caralho. Ele deve ter aquele pau, sabe aquele pau tipo quando você... Só o pico. Por que você acha que o meu nome é amendoim? Sabe o salame quando você desentala ele assim? Se eu enganando. E fica só aquela pele assim. Meu nome é amendoim por causa disso. Você numa meia, quando você... Quando você quer tirar, botar uma meia soquete, mas você não tem, aí você puxa. Meu nome é amendoim por causa disso, é pequeno e salgadinho. Puta, nossa, velho. Mendoga, Mendoga. Entendeu? Mas aí, eu te pergunto assim, entendeu? Essa coisa de banheiro, assim, uma que eu tive braba, que eu nunca mais vou me esquecer, foi o Rotavírus. Isso aí foi foda. Rotavírus, nunca peguei também. Porra, isso aí teve um surto dessa porra aqui em São Paulo, meu amigo. Eu morei no banheiro uns três dias. Não, tem umas assim... Eu morei, sério. Eu cago em qualquer lugar. Eu não consegui ir trabalhar. Eu não me importo. Eu não tenho muito problema. Eu cago em qualquer lugar. Eu não, eu já não. Cara, uma vez, tava na casa do meu amigo. É, bola. Eu não. Tava na casa do meu amigo e o estômago... Zalão. Mas depende do... Eu falei, mano, eu falei pra ele, cara, eu preciso ir no banheiro. Ele falou, cara, eu falei, mas eu... Dá uma raiva quando você tá na pessoa, fala assim, aqui, banheiro, aqui, ó. É do lado, é. Não quero. Tem que ser proibido o banheiro na cozinha. Tem, tem. Eu falei, eu queria mais reservado. Ele falou, vai lá no fundo, a gente tá reformulando no fundo. Mano, ele já tava pra sair, assim. Já tava, tipo, aquele jato, sabe? Cheguei... Do que eu sentei, assim, comecei... Quando eu olhei na frente, uma privada. Eu caguei na privada que é um instalar. Puta que pariu. O banheirinho constrói... Não tinha encanamento nem nada. Não, tava uma de frente pra outra. Você cagou na louça. Quando eu olhei, ela disse assim, o que eu olhei, o chão, assim, saindo, assim, por debaixo, assim, ó. O Todd. Só o papel. E a gente limpa. E aí você tem que limpar, né? Aí, pô... É, então. No risorama do ano passado, ano retrasado, me deu uma diarreia fodida. Dentro do risorama, não tinha papel, fui lavar o cu na pia, caí, estourei a pia. Dentro do risorama, minha água voando, a água voando, e eu todo cagado, gritando Marlene. Marlene, produtor do risorama, aí o negócio voando. Você foi limpar o cu na pia? Eu fui limpando no chapapel. É, não tinha papel, foi lavar o cu na pia. Ou era isso, ou é lavar na própria água ali. Limpa a cacueca, irmão. Não tem como, é bizarro, cara. Eu tive isso uma vez na vida. Esse papo tá ótimo, inclusive. Uma vez na vida, eu lembro que fazia faculdade. Eu dirigindo pra faculdade, começou... Eu falei, mano, tipo, pra tirar o pé da aceleração, a dor de brecagem era difícil. Já tava dando aquele... Isso aí, eu falei, bicho, pela primeira vez na minha vida, eu vou me cagar. E não vou tá nem aí. E não vou tá nem aí. Deixa, deixa rolar. Bicho, eu assim, dirigindo, ó. E andava, o carro andava, eu acelerava devagar, bicho, eu entrei na faculdade. Estacionei o carro, falei, mano, como é que eu vou descer e ir até o banheiro? Fudeu. Fudeu. Bicho, eu sentado assim, ó. E travando a perninha. Travando pra caralho. Perna esquerda. E agora eu vou abrir a porta. Juro por Deus, eu levantei assim, ó. Não abri a porta, eu andava assim, ó. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Vem mais daqui. Daqui, pai, como é que você andava? Cara. Trancadinho, trancadinho, trancadinho. Porque cocô tem nível, né? Tem aquele cocô, o cocô que eu mais gosto é aquele que você tira a camisa pra cagar. Você tá... Esse cocô é aquele que fica só a tampinha preta, e do nada ele explode. Eu já caguei no arpique, moleque. Eu caguei no arpique. Puta que pariu. Bicho, eu cheguei no banheiro. Tem que dar um tiro, mano. Eu cheguei, consegui. Cheguei depois uns 40 minutos. Acho que eu cheguei no banheiro, só que aí piora, né? O banheiro de faculdade, você abre até o banheiro e tem os boxezinhos e tal. Bicho, na hora que eu abri a porta do banheiro, eu falei, agora vai. É uma doideira, cara. Eu lembro que eu fui andando de ré, assim, eu baixei a calça. E frau, frau, chegou andando. Até sentar no vaso. Já foi dando... Caguei no chão, caguei no arpique. Não, que ele sai igual o spray de grafiteiro. Sai. Eu falei, eu nunca mais quero passar isso na minha vida, cara. Caralho. É uma doideira. É horrível. Um brother meu é de busão. Ele falou que ele chegou na faculdade branco. Mas branco. Falei, cara, o que foi, irmão? Falei, mano, me dê um negócio no ônibus. Eu desci o primeiro lugar que eu vi na frente e eu entrei. Era um negócio imundo. Ele falou, não tava nem aí. Limpou com a cueca e foi embora. Tava sem cueca. Uma vez eu tava cagando na Rio Santos. Eu fui descer pra praia. Irmão, também, aquela coisa. Caralho, velho. Já começou. Pedágio tava... Isso é foda, cara. Aí eu já comecei a ler. Operação descida. Isso é foda. Eu também tô. Eu também tô. Encostei na Rio Santos. Aqui vai devagarzinho. Vou cagar que foda-se. Encostei ali no... Comecei a rir e comecei a cagar quando eu fecho. No mato? O guincho fazendo assim na minha frente. O cara veio oferecer ajuda, cara. Eu falei assim, cara... E eu lá cagando. Você deu banheiro. Você trouxe o banheiro. Cagando, não. Você trouxe o banheiro. Tudo bem aí? Eu falei, cara, tô cagando. A dignidade. A dignidade. O carro tá bom. Acabou a dignidade. Acabou. Acabou a dignidade, meu amigo. Caba na hora. E eu não... Porque esse é o outro assunto que as pessoas não falam, né? De cagar. Porque todo mundo caga, cara. É um tabu. É um tabu, mas é ruim, né? Todo mundo caga. Mas é ruim. É que é feio você falar de caga. É feio. Não é legal. É engraçado. E nós temos a 40 minutos. Porque constrange, né? O humor de constrangimento. É engraçado. Mas eu... Não tem jeito, cara. Você não vai sentar pra janta com a namora e falar assim, como é que você caga? Não vai, não vai. Mas é um prazer te conhecer. Tudo bom? Como é que é o teu nome? Deu uma cagada ontem, hein? Sheila. Como é que você caga? É muito... Cara, não dá. Eu não sei. Pô, você tá cagada há muito tempo, né? Sim, sim. Eu tô cagada há cinco anos e eu nunca vi a minha mulher cagar na vida. Que bom. Eu acho que ela faz cocô entre um xixi e outro. Tá certo. Sabe tipo cabrito, vai e solta uma bolinha. Mas você tem essa vontade? Não, não tem nenhuma. Então pronto. Prefiro sempre vazia. Porque é um negócio muito doido, né? Pra quê, né? É, cocô amigo. Tem casal que vai no banheiro junto. Eu não acho isso legal. Eu não acho. Eu não consigo também. Um escovando os dentes. Você já foi no banheiro ela tomando banho? É aquele negócio. Não, tomando banho. Não, cagar? Não, não, não. É, então. Se a pessoa, se eles têm um acordo e estão acostumados, muito que bem. Não é legal. Você vai, Alpe, no banheiro? Vai de pessoa, vai de pessoa. Você vai, abenduí. Vou. Lógico que ele vai. Esse aqui é um banheiro. Ele é um banheiro químico. É lógico que ele vai. É bom cagar no banheiro do McDonald's também, porque lá sempre tem papel. Nossa. É, entendi. Lá sempre tem isso. Tem papel pro lanche, né, que você pega.